Fala aí, pessoal! Como é que tá? Vídeo aqui sobre temas variados. E hoje a gente vai estar conversando sobre velhice, sobre envelhecer, envelhecer. Você tá ficando mais velho, o tempo tá passando, ok? Lembrando que em português a gente fala que você é mais velho de idade, não que eres más viejo, não como em espanhol que fala, eres mayor. E tu eres el mayor da família, né? Você é o mais velho, a gente fala em português. E não necessariamente que você tenha 80 anos, né? Tipo, eu posso ter 15 anos, meu irmão mais novo tem 12 anos e eu sou mais velho, né? Tipo, não tem nada a ver com velhice como tal, de você ser uma pessoa na maior. Mas o ponto aqui desse vídeo não é tanto isso. É mais sobre a questão da aceitação do envelhecimento. Como é que vocês se sentem com isso, né? Tipo, de você sentir que o tempo tá passando, que agora eu tô com 34 anos, eu lembro quando eu tava com 17, com 15 no colégio, que o tempo passou já e tipo, eu tô bacana aqui com meus 34, eu tô bem. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas meio que recusando a idade, sabe? Principalmente quando você pergunta a idade de uma mulher, né? Você fala, você tem quantos anos? E a mulher, ai, mas isso, você não pode perguntar essas coisas, né? Falta de educação. Como é que pode falta de educação? Como se eu estivesse querendo saber alguma coisa que vai te comprometer, não sei. Seria tipo mais o que você pensa sobre isso, né? Se é falta de educação. Se eu perguntar a idade de alguém, eu posso associar uma pessoa mais velha com a sabedoria? Se você é uma pessoa mais velha, você fala, ah, eu pensava que você tinha 25 anos, você tem 35. E nossa, uma pessoa tão madura, não sei o quê, é um ponto positivo. Mas por outro lado, você pode ver também como um ponto negativo. Você tá ficando velho. E a questão da idade, porque às vezes o pessoal associa muito a questão de idade com sabedoria, né? Como eu falei, agora você tem 35, você tem 45 anos, você é mais velho que eu, então você tem mais experiência, você tem mais sabedoria. E não necessariamente, né? Tem muitas pessoas que podem ter até 15, 20 anos, que tem muito mais experiência que eu, sabe de muitas mais coisas, tem sabedoria. E você fica, uau! A questão não é somente a idade, né? O ponto aqui desse vídeo é questionar a importância que a gente dá sobre a velhice, sobre você estar envelhecendo. Sobre você perguntar a idade de alguém, essa pessoa, hum, eu não vou dizer quantos anos eu tenho, porque você vai, eu sou muito velha. E é tão engraçado que quando você é jovem, você quer ser velho. E quando você é velho, você quer ser jovem. Eu lembro quando eu estava no colégio, eu olhava os adultos e eu, nossa, eu quero ser adulto, eu quero chegar nesse ponto de ter minha independência, não sei o quê. Você chega nessa independência, tem toda aquela responsabilidade também e você fica lembrando dos tempos de jovem, que você não tinha responsabilidade de nada. Mas não que você gostaria de ser jovem como tal, mas a questão da responsabilidade, que agora você não pode levar a vida assim na brincadeira, como se nada, você tem coisas para fazer, você tem responsabilidade, você tem pessoas dependendo de você e não é como no colégio que você tem os seus pais cuidando de você e a única coisa que você tem que fazer é estudar e tirar nota boa. O que é que vocês acham da velhice? Vocês envelhecem e vocês aceitam isso? Vocês abraçam o fato de você estar envelhecendo? De você estar com 50 anos e você lembra como se fosse ontem, quando você tinha 20? Ou você meio que bloqueia isso? Tipo, você recusa isso na sua vida? Eu não quero envelhecer, eu não quero passar por esse período de ficar mais velho, eu quero viver sempre na minha juventude. Qual a importância que vocês dão para isso na vida de vocês? Eu faço essa pergunta aqui aberta porque cada pessoa vai ter um ponto de vista diferente. E a gente está falando somente de envelhecer aqui, ok? A gente não começou nem a falar de morte, que é outro assunto que muitas pessoas não querem nem falar sobre isso. Mas a velhice, claro, você vai envelhecendo e aí chega até a morte, né? Você morrer de velho já, né? Morrer assim, não de uma doença como tal, mas você morrer de velhice. As mulheres, muitas vezes, eu falo das mulheres que geralmente acontece com as mulheres e você pergunta a idade e as mulheres, tipo, não fala a idade. Tipo, fala que é uma... Como é que você está perguntando a minha idade? Isso não se pergunta. Eu não vejo homem fazendo essas coisas, né? Deve ter algum aí, tipo, mas geralmente não. Você fala, tem quantos anos, cara? Ah, eu tenho 40. Ok, tem quantos anos? Ah, quantos anos você acha que eu tenho? Hum? Aí você fica naquela, cara, mas será que eu falo a verdade mesmo? Que parece... Ou será que eu falo que tem menos? Porque se eu falar que tem menos, é um elogio, né? Tipo, você ser mais jovem é um elogio. Se você falar que uma pessoa é mais jovem é um elogio, o que isso torna das pessoas mais velhas? Eu tenho 34. Se eu estou numa reunião, eu estou em um ambiente que tem várias pessoas com 50 anos ou com 60 anos e alguém pergunta para mim, você tem quantos anos? E eu falo, você acha que eu tenho quantos? Aí a pessoa fala, sei lá, uns 45, 50. Não, mas também não estou velho desse jeito, não, né? Como se tivesse algum problema, você está velho. Ou seja, não sei, tipo, é um medo assim, sabe, da velhice. Não, 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 eu ainda estou muito jovem. E o fato não é que você esteja jovem. O fato é o que você está fazendo na sua vida também, entendeu? As coisas que você está atingindo, o impacto que você está trazendo positivo na vida das pessoas. Não se trata somente de idade. A gente falou sobre isso aí no vídeo sobre aniversário, né? A celebração de completar tantos anos, né? O foco na idade. Não é bem assim, entendeu? Eu acredito que não é bem assim. Mas eu gostaria de saber aí a opinião de vocês sobre a velhice. É algo que vocês abraçam? Qual a opinião que vocês têm? Se alguém fala que você é mais velho do que você parece. Ah, eu tenho 34. Uma pessoa fala que eu tenho 40. Eu me sinto mal por conta disso? Porque, nossa, eu estou aparentando ter 40? E se realmente eu estou aparentando ter 40, qual o problema nisso também, né? De você aparentar ser uma pessoa mais velha? Porque também tem gente mais velha que aparenta ser muito mais jovem, né? Então, não sei. Tipo, é bem estranho essa questão da velhice, né? E eu acho muito engraçado essas coisas. Parece que a gente quer crescer, chegar no ponto de 25 anos, 30 anos e congelar. E aí, ok, fica aqui, para sempre, nisso. Será que seria ideal isso? Vocês já viram o filme Adelaide? Isso é muito bacana. A menina chega assim até os 35 anos, 34, acho, 35, e ela para de envelhecer. E isso se torna um problema na vida dela, porque ela se torna imortal. Tipo, ela não envelhece, ela sempre está jovem, com 35 anos, e ela começa a ver as pessoas falecendo, começa a ver pessoas que ela conhecia quando ela ainda tem 35. Ela não tem 35, ela tem um corpo de 35, mas ela vê aquelas pessoas que antes estava com ela com 35, agora com 70 anos, e ela ainda com aquele pote de 35. E tipo, começa as suspeitas, né? É um filme muito bacana, eu gosto muito desse filme. E principalmente no final. Você quer viver mais, mas ao mesmo tempo, você fica pensando, não, a velhice é necessária para que a gente possa aproveitar a juventude da gente. Mas será que se a gente não tivesse velhice, e será que a gente não aproveitaria as coisas porque a gente não envelhece? Eu posso fazer isso depois, e você vai postergando as coisas. Porque não se trata somente da velhice, se trata também da morte, né? Tipo, você pode morrer em qualquer momento. Tem muita gente jovem morrendo, né? Criança, adolescente, de tudo. Então, esse vídeo aqui é somente sobre a velhice, né? Qual é o ponto aí que vocês... A opinião que vocês têm sobre isso, sobre a velhice. Vocês aceitam a velhice? Qual é a perspectiva que vocês têm sobre isso? Quando alguém pergunta a idade de vocês, vocês falam sem nenhum problema. E o que é que a idade de vocês representa para você quando você fala que tem tantos anos? Ou quando alguém fala que tem tantos anos? O que é que você pensa na mesma hora que uma pessoa fala? Eu tenho 45. 45, você pensa na idade, você pensa em quê? Participa aí nos comentários. A ideia desses vídeos é que a gente fala sobre temas variados, ok? Abrir discussão, praticar português também, trocar umas ideias, beleza? Valeu, um grande abraço, até a próxima. Ui!